Olá, meus amigos, aqui é Francisco Aguilar, nós estamos aqui nos estúdios de gravação da empresa Jarfel Saara, que pertence ao Grupo Aguilar, e hoje nós vamos falar um pouco sobre tijolo, a casa de tijolo, ou seja, o tijolo, a matéria-prima principal, como surgiu, quais são os modelos que tem e como evoluiu, qual é a novidade que você tem aí do chamado tijolo ecológico. Bom, meus amigos, quando se fala em tijolo, a maioria conhece o tijolo cerâmico, de seis furos com oito furos, tipo tal. Porém, na década dos anos 60, 70, 80, o tijolo mais usado era o tijolo maciço, o tijolo comum de olaria, não tinha furo, não tinha encaixe, você colocava massa na colher de pedreiro, assentava ele, ou até no começo ele era assentado com barro puro, nem massa não era usado, tá? Só que o tempo foi passando e olha o que aconteceu com o tijolo, ele foi diminuindo o tamanho dele, olha o tamanzinho que ele ficou agora. Por que isso? Porque a maioria dos compradores de tijolo pergunta quanto custa um milheiro de tijolo. Então, um milheiro desse tijolo são 120 peças para fazer um metro quadrado de parede, sendo que desse daqui é apenas 60 peças. Lógico que se gasta a metade, tá? No tijolo grande, ele teria que valer o dobro, mas não é bem assim que o pessoal entende, o pessoal pergunta quanto custa e se um custar, vamos dar um exemplo, R$ 1.200 e o outro custar 600, o de 600 é mais barato. Não é mais barato, ele é menor e gasta mais peça. Vai gastar os mesmos R$ 1.200 para fazer o X metro quadrado, tá bom? Então, o que vai acontecer? Nós vamos falar um pouco sobre a evolução disso. Como o tijolo de olaria, existe ele com sistema de cuquilha que tem, que é para poder aprender a massa na hora de assentar, ele tem aonde ele fica travado, tá vendo? Aqui que ele não escapa da minha mão. Existe ele no encaixe longitudinal, que é esse canal que a pessoa vem e encaixa, tá? Bom, esquecendo um pouco do tijolo de olaria, esquecendo um pouco do que é tradição, que praticamente já não se encontra mais no mercado, nós podemos falar do seguinte, hoje o tijolo é feito a partir de terra, olha, terra, terra arenosa. Essa terra aqui, ela tem 70% de areia e apenas 30% de argila. E ao invés de levar para o forno, queimar aquela loucura toda, agredir a natureza, acabar com a floresta, porque não é nada, não é nada, cada mil tijolinho desse, são 10 árvores que são destruídas. Nesse sistema ecologicamente correto, que é o tijolo, solo, cimento, você não queima uma árvore sequer. E ainda digo mais, você tem todo um apego ecológico e uma peça de uma extrema precisão. E a resistência, ó, muito mais forte que um tijolo de olaria. Você ainda tem a vantagem de poder controlar, mais forte ou mais fraco. Aqui você pega, para cada sete porções de terra arenosa, uma única porção de cimento, compacta, empilha, tá? Deixa ele descansando por uma semana pelo menos, porém nos três primeiros dias, você deve dar uma pulverizadinha de água, para que o cimento reaja melhor. Agora, o que acontece? Sabemos que o tijolo é feito de terra, vamos deixar a terra do lado, já não vamos mais usar a terra, tá? Vamos falar um pouco do progresso do tijolo. O tijolo, como a gente já sabia, pode ter essa coquilha, como foi demonstrado aqui, olha, tá vendo? Ele pode ser um tijolo mais grosso ou mais fino, de acordo com o preço que você vende, não existe tijolo barato, existe tijolo menor, tá? Mas ele pode ser um super tijolão, olha o tamanho desse tijolo, 11 por 23, e olha, ele canta que nem um sino, ó, ó, fora de série. Agora, ele pode ser esquadro perfeito, com coquilha, ele pode ser liso, sem coquilha, cujo qual ele é sentado no chão e põe uma resina acrílica para fazer uma decoração de um piso, mas ele também pode ter um canto arredondado. Para este tijolo maciço que nós estamos mostrando aqui, independente do tamanho, do formato, do modelo, a gente pode dizer para você o seguinte, existem duas máquinas que são evidentes na hora de você fabricar o tijolo. Nós temos o modelo HOB, a HOB é uma máquina de uso próprio, normalmente muito usado no sítio, na sua fazenda, como fosse uma ferramenta para na hora que você precisa, o caseiro, tá? Um colaborador vai até lá e fabrica os tijolinhos usando o solo local. Então, normalmente, nesse caso, para fazer um tijolo igual a esse de olaria, você coloca um traço de 10 até 15 latas de terra para apenas uma lata de cimento. Por quê? Porque esses tijolos normalmente são rebocados. E a máquina HOB solta um tijolo por vez, uma produção precária, pequena, de mil peças por dia, mas o suficiente para você construir uma mansão, tá? Falando em produção, nós temos uma máquina chamada modelo mutirão. A mutirão é a mesma máquina semelhante à HOB, só que, por sua vez, ela tem uma gaveta que dosa, ela aumenta a produção de mil, chegando a produzir, olha bem, 3 mil peças por dia, até 3 mil peças por dia. Então, a diferença entre a HOB e a mutirão está exatamente na produtividade. Porque hoje se vende muito tijolo maciço como esses que estão aqui para poder fazer área de lazer, lareira, churrasqueira, fogão a lenha, o forninho para pizza, não é verdade? Fazer uma mobília como um sofá, uma cama, uma mesa, tudo do tijolinho. O tijolinho à vista está na moda. E você, com uma máquina HOB, consegue fazer tudo isso. Só que, o que acontece? Existe a modernidade. A modernidade é hoje o tijolo sair com os furos para passar todo o sistema de hidráulica, de elétrica, fundir coluna, fundir a estrutura. Mas, para poder chegar nesse tijolo, nós passamos por esse tijolo que está aqui, olha, que é o tijolo de encaixe. Olha bem, alto relevo, baixo relevo. Olha como é que ele se encaixa com precisão, olha, olha que beleza. Então, o que acontece? Um tijolo chamado macho-fêmea, ele se encaixa perfeitamente, olha. Depois do tijolo macho-fêmea, que pode ser também encaixe redondo, veio o tijolo modular com os furos para passar hidráulica, elétrica e telefonia. Nós vamos entrar depois numa outra explicação, falando sobre as vantagens de se construir com esse tijolo ecológico, tá bom? Qualquer coisa, à minha direita aqui, nós temos um QR Code, você pode clicar nele, coloca a sua câmera, tá? Abre o QR Code e entre em contato com a equipe técnica do Grupo Aguilar, Jarpel Saara. E a gente vai te dar todas as explicações necessárias. Porém, se você gostou da ideia, curtiu a ideia, não esqueça de clicar logo abaixo, dar uma curtida, tá? Participe dos nossos canais, porque sempre tem novidade para você. Um grande abraço, eu sou Francisco Aguilar, nós estamos na Jarpel Saara. E fique ligado, porque dia 2 de junho, ao meio-dia, teremos uma live exclusiva ensinando tudo sobre como montar uma fábrica de tijolos ecológicos. Então se inscreva no nosso canal e a gente se encontra na live. E se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.